O cachorro, ele é tão inteligente, ele tem um raciocínio tão elaborado, que eles conseguem perceber qual que é o tipo de roupa que a gente coloca e quanto tempo que a gente vai passar fora de casa referente àquela roupa que a gente colocou. Então a gente pensa assim, quando o cachorro vê a gente se trocando e que a gente colocou um chinelo, uma bermuda e uma regata, ele já olha e fala assim, ah, vai ficar em casa. Hoje é dia do churrasco, então tá tudo bem, fico na paz, não é verdade? Verdade. Quando a gente coloca uma roupa de ginástica, vamos pensar assim mais ou menos, ela sabe que você vai passar duas horas, três horas, não sei, você falou que você pedala bem, né? Então vai pro dia inteiro. Mas imagina uma pessoa que saiu pra ir pra academia, uma hora, uma hora e meia. Pô, já bate uma ansiedade, mas uma ansiedade um pouco mais controlada. Ela fala assim, ah, bom, vai, mas já volta, tá tudo bem. Quando você coloca uma roupa um pouquinho mais elaborada ainda, por exemplo, ah, vou colocar uma roupa de sair pra ir visitar uma família, visitar um amigo, que seja, vai passar umas quatro horas fora de casa. Se ela vai junto, beleza, se ela não vai junto, já bate uma ansiedade um pouco mais acentuada. Mas colocou calça, roupa de trabalho, hum, aí a ansiedade bate. Porque aí é oito, dez, doze, quinze horas fora de casa e aí a ansiedade bate. Então, você falou pra mim que quando você coloca a calça, ela já começa a querer dar uma zoada, morder a calça, morder o tênis e tal. Por quê? Ela já começa a demonstrar um traço de ansiedade de separação pelo fato de você estar colocando uma roupa parecida com a roupa de trabalho. Apesar que sua roupa de trabalho não mexe. Mas quando você coloca uma roupa parecida, opa, que história é essa? Entendeu? Então isso é mega importante. E aí o que a gente tem que fazer? Aí que é a brincadeira, aí que é o pulo do gato. Colocar cada vez mais roupa de trabalho sem precisar ir trabalhar. É igual aquele vídeo da campainha. Mesma coisa, de sensibilização. Exatamente. Se você tem um cachorro que é muito sensível com a campainha, você toca cada vez mais a campainha. Se tem um cachorro que é sensível com a roupa que você veste, você veste cada vez mais aquela roupa. Eu sei que é um saco, principalmente aqui no Rio, calor, tem que colocar calça pra ficar em casa. Mas é um treino. Você vai lá, coloca a calça, fica 10 minutos, você vai tentar morder, você já corrige e tal. Tira a calça e coloca uma bermuda. Daqui a pouco vai lá, põe de novo. Ela começa a falar assim, oxi, você não ia trabalhar não? Tô aqui toda ansiosa, me tremendo e tal e tudo mais. Porque assim, ela, ela é bem tranquila. Mas a maioria dos cachorros que a gente atende, vixi, mano. Só de colocar calça, o cachorro começa a fazer xixi na casa toda. Já tem diarreia, vomita. Começa a latir loucamente, se coça sem parar. São traços fortíssimos da ansiedade de separação. E a gente tem que levar em consideração que a ansiedade de separação pro cachorro... Olha, não, ela foi tocada ontem. Ansiedade de separação pro cachorro é a depressão humana. Então, a gente tem que sempre levar nessa atuada aí, tá? Então, o que é muito importante, então? Desensibilizar, você matou. Exatamente, igual ozinho da campainha. Certo? O que é muito importante, então? Amém.